Oh, nós aqui de novo, classe nesse jogo O sonho é pra louco, duvidaram da onde eu vim Oh, nós aqui de novo Chego pra te falar, nessa fita com certeza chapa Eu vou é te espancar, sabe qual é que é Eu vou falar, chego pra embaçar, passo o rodo E não vou desembalsar, entende o que eu falo? Aqui eu sou lírico, e hoje o seu estado com certeza vai ser um crítico É crítico, não é crítica, mas eu sou até místico Sabe que agora só tá vento, é raquítico Na moral, raquítico, não, eu vou te explicar, tá ligado? Na base, na improvisação, aí parceiro, o bagulho aqui não é cético Eu vou te explicar sua pisc... Oh, peraí, eu vou mudar o verso, os caras entendem o verso Cê tá ligado, parceiro, isso aqui é meu universo Mas cê tá ficando meio psicodélico com essa repita O bagulho aqui na cena Não é psicodélico, você não é sagaz Cê nem tá rimando, eu acho que você bebeu demais Isso que é foda, então se incomoda Sabe que é rimar comigo, eu te expulso dessa roda Na moral, tá ligado, eu vou mandando, eu tô só Cê quer falar de mim? Só não mexe com o meu goró Então aí, parceiro, agora você vai se ligar do jeito que eu mando Agora vou improvisar Cala a boca agora! Chego pra te falar Nessa fita com certeza chapa Eu vou é te espancar Sabe qual é que é? Eu vou falar, chego pra embaçar Passo rodo e não vou desempassar Entende o que eu falo? Aqui eu sou lírico e hoje o seu estado Com certeza vai ser um crítico É crítico na crítica, mas eu sou até mítico Sabe que agora o soltamento é raquítico Na moral raquítico Não, eu vou te explicar, tá ligado? Na base, na improvisação Aí parceiro, o bagulho aqui não é cético Eu vou te explicar sua pisc... Oh, peraí Eu vou mudar o verso, os caras entendam o verso Você tá ligado parceiro, isso aqui é meu universo Mas você tá ficando meio psicodélico Com essa repita O bagulho aqui não aceita Não é psicodélico, você não é sagaz Você nem tá rimando, eu acho que você bebeu demais Isso que é foda, então se incomoda Sabe que é rimar comigo, eu te expulso dessa roda Na moral, tá ligado? Eu vou mandando, eu tô só Você quer falar de mim? Só não mexe com o meu goró Então aí parceiro, agora você vai se ligar do jeito que eu mando Agora vou improvisar Cala a boca, goró é o caralho da xirique Eu sou MC, só mexo com Mike e com Pete O bagulho que é foda, então vê se aprende Você tá ligado que é rimar comigo, eu sou chapa quente Na moral, você tá ligado? Tem que aprender nessas andanças Não mexe com o meu goró Porque você ainda é criança Então você tem que empreender Você tem que aprender Você tá ligado que eu faço R.A.P. Eu vou chegar desse jeito, tá ligado Irmão, é lento mesmo nessa improvisação O cara quer falar que eu tô dando xilique Você tá vendo? Você tá ligado que eu chego aqui Não pique, não pique O bagulho aqui que dá os vac É nóis mesmo fazendo e pichar e dá o ataque De boné pra trás, mexendo no nariz Cheirou ali no banheiro, parceiro Seu infeliz Que infeliz, você é lock Você chega no clique Eu te espanco e você sai no pinote Vai vendo, você é vacilão Nessa fita, com certeza sabe Agora é improvisação Entendeu? Já falei que cê é lock Com bebida, eu só mexo na sua casa Jogando os molotov Vai vendo, é tipo alcoólico Te mato nessa fita Sabe que o meu rap sempre é notório Notório é onde? Que eu não tô vendo O bagulho é louco O que não tá falta é de talento E aí, cuzão? Cê quer falar muito? O bagulho é louco E tá ligado, pichain, tem um intuito É notório mesmo Cê manda muito mal Porque meu rap é bigo Se eu não vejo que é esmal Você tá ligado o que eu digo É tipo trocadilho Rima comigo, cê sai do trilho Dá moral Seu rap é notório O meu é nacional Tá ligado? É tipo sabotagem Não é igual Então cê viu O flow irado Pichain que chega aqui Vai mandando improvisado Cala a boca Seu infeliz Cê rima Toma um nacional Que vai ser deportado Do seu país Vai vendo Que aqui você rima Mas sei lá De rima mal Assim deve ser o único MC Que tem Marte É só Que louco